A polícia investiga um caso de agressão na UPA de Itacoaritinga. A briga teria começado após o médico e ex-prefeito de Monte Alto, Maurício Pevezan, se recusar a encaminhar uma mulher paraplégica para a internação. Ele teria dado um tapa na acompanhante da paciente. O caso foi no final de semana e toda a discussão foi transmitida em uma live nas redes sociais. Você quer um conselho? Você quer um conselho? Um conselho? Tira a mão de mim com o senhor. Dê um de grosso comigo. O senhor tira a mão de mim. O senhor não é pai meu, não é nada para pôr a mão em mim, não. Tá bom? Isso é um descaso que ele fez com a menina. A menina está... A menina, ela é paraplégica. O senhor não é a mão de mim. E ele vai me bater. Olha aqui ele me batendo. Ele me bateu. Me bateu. Se eu sei vergonha. Quem vai chamar a polícia para o senhor sou eu. O senhor me bateu. Se eu sei vergonha. O senhor é um sem vergonha, o senhor me bateu. Chama. Nas redes sociais, o médico disse que o vídeo da discussão é mentiroso e que não condiz com a realidade. Nós procuramos duas vezes a prefeitura de Itacoaritinga que não se manifestou.